A CIDADE NO BRASIL 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 Vou mostrar o que é o barco de marco. Esse barco de marco, como vocês podem ver, é um barco de marco. E aqui eu vou fazer a colher da colher E aí 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 É E aí E aí Olhe o meu irmão, vai passar o futebol, aqui ele foi. Vou te ver o meu irmão, Mas é um arco. Aqui ele vem o meu irmão. Aqui ele vem o meu irmão. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Apenas o sensor. Apenas o sensor. O sensor é um aliminium. O sensor é um aliminium. E aumara. Eu vou te dar um pouco para todos. Eu não vou te dar um pouco. Aqui está o meu lugar. 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 . 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 O parque de todos os parques O parque de todos os parques Aqui temos a criação de alíquim E os que gostou de fazer é que vocês são Os barques de barque de trânsito